O ar comprimido é a fonte de energia do sistema pneumático. Por esse motivo, a qualidade do ar é um fator que merece muita atenção. Pensando nisso, a Werkshot lançou um produto inovador. Hoje nós vamos falar sobre a nossa linha de tratamento de ar 222. Com um design super moderno, a identidade do produto é reconhecida pelo corpo multifacetado como octagonal. Mas quais são seus diferenciais? Eu já te explico. Possui uma vazão 30% superior ao da versão convencional. Uma variação mínima da pressão durante a utilização. E é garantida pela construção interna da balança de pressão que é feita através do diafrague. E aí, você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre o nosso conjunto octagonal? Então corre para o link na Bill. A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em Pneumar. E aí, você conhece meio ambiente em Pneumar. Depois, ah, foi super